Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala Você só quer ouvir a voz do mestre Mas ele insiste em ficar calado Você chora, você fala, você ora Ele se cala Mas hoje Mas hoje Escuta a voz de Deus dizendo pra ti Sussurrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver Sem tua misericórdia E que eu dependo só de ti Posso perceber tua mão Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei Se só você tem o que Dá vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Sou dependente Para ir Para ir Para vir Para descer Para subir Para falar Para ouvir Eu sou dependente Eu sou dependente Eu sou dependente Para chorar Para tocar Para falar Eu sou dependente 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 Minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu Minha vida, meu ar, meu maior amor É você, Senhor Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Vivo pra Deus E dediquei meu coração a Ele E aceitei viver pertinho dEle E a luz dEle se reflete em mim Busco a Deus E vivo só na dependência dEle Faço de tudo pra agradar a Ele Sua vontade é o que me faz feliz Sou diferente em meio à multidão E escolhi andar na contramão mais rumo ao céu Meu coração é dEle Meu coração é dEle Dei de presente pra Ele E em troca recebi Um amor que eu não consigo explicar Sou dEle O meu sustento vem dEle Sou pequeno e incapaz Mas o dono do universo mora em mim Minha vida seja assim Consagrada de Senhor Possa sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida seja assim Minha vida toda Para ser Senhor Tua para ser Cristo Meu coração é dEle Dei de presente pra Ele E em troca recebi Um amor que eu não consigo explicar Eu sou dEle Sou dEle O meu sustento vem dEle Sou pequeno e incapaz Mas o dono do universo mora em mim Aonde Ele mora Mora em mim Aonde Ele mora Mora em mim Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu Milagre aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo O mundo já desenganou A família te desprezou Mas o Deus de milagres Que está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de milagre Tem cheiro de milagre no recinto Milagre Milagre não se explica É como o vento E quem tentar explicar Vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim Vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar Ele quem te fala Pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre tu vai ganhar vida Vai acontecer milagre que o mundo duvida O médico desenganou te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade e joga no infinito A medicina perguntando como é que foi isso Você responde se é milagre E se eu não explico É milagre, é mistério, é coisa do divino Se eu agir é perfeito Trabalhar bonito Com as coisas impressionantes Além do impossível Como transformar água em vinho E ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra e mostrar que ele é Mas tão querendo atrapalhar e colocar o pé Ou ele morre ou se converte ou sai do lugar O que é teu está guardado e ninguém vai tomar Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça Recebe força, recebe o som, recebe cura Que hoje é de graça Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa Recebe emprego, recebe braça, Deus vai agir na tua causa Hoje é renovo para o seu povo Hoje é mudança pra tua vida Hoje começa uma nova história Hoje é milagre 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 O charter Abertura 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 Falsificadores, racistas e pecadores Ambiciosos, mafiosos são blasfemadores É o mundo qual nós vivemos nesse tempo Os homens vivendo como foi a levada ao vento Certo é o errado e o errado é o certo O que querem mesmo é levantar um império De pecados, adutério e prostituição São tempos modernos, a moda é curtição Ficam confinados numa casa muitos dias Pra ganhar um milhão, fazem até covardia Homens se inflamando contra um homem sua carne Querem ter a lei da homossexualidade Mas quando vê o crente pregando sobre o pecado Falam que é louco, que é coisa do passado Querem viver e se divertir Eles são gente normais Normais que não sente a unção de Deus em sua vida Normais que não tem lugar reservado lá em cima Normais que vivem só, sem a proteção de Deus Normais escanteados que o Senhor esqueceu Normais que são levados para o abismo profundo Normais que são enganados pelo inimigo imundo Normais que não conhecem o poder sobrenatural Normais mais limitados, todos eles são iguais Normais que não possuem o privilégio que nós temos De sentir a Jesus como sentimos no momento Normais que não recebem o poder Que descerá aqui agora Tachado como loucos, fanatis por sua crença Falam que os crentes acreditam numa lenda Dizem que Jesus não veio a terra e não nasceu Se veio era só um homem como você e eu Dizem que isso tudo aqui é uma mitologia Ou é simplesmente história de carochinha Fazem planos para acabar com esse povo Acham que são fortes, pois são muitos contra poucos Humilham, desprezam e escandeiam esse povo Consideram lixo, refugio, jogado a fogo Fazem atrocidades com cristãos e missionários Crentes corajosos que estão do outro lado Por nós não aceitar os seus pecados imundos E por assim andar também na contramão do mundo Falam em alta voz e gritam Loucos que não sabem o que é viver Loucos que quando oram e cantam o céu desce Loucos que quando louvam o caceiro estremece Loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé Loucos que quando inimigo vê na magia ré Loucos que quando toca no mar ele se abre Loucos que com uma pedra o gigante abate Loucos que até a sombra dele tem um som Loucos que pelos anjos eles tem proteção Loucos que caminham sobre o mar sem afundar Loucos que rodeiam o muro até derrubar Loucos que servem ao Deus fiel E que esperam a Jesus para morar lá no céu Loucos que vem na manhã Loucos que vem em IPA Loucos que vem em IPA Loucos que vem em IPA Loucos que vem em queima Entre outras casas are�락ado Loucos que vem em IPA Música Ei, Namã, faz o que fostes mandado E dessa lepra tu vai ser curado É só mergulhar Ei, Namã Deixa, desce teu orgulho Desce no rio e mergulha bem fundo É só mergulhar Ei, Namã Deixa a soberba de lado Vai perder a bênção do mal Ser sanado É só mergulhar Mas como é que pode um grande general Mergulhar no rio de sujeira total Tem rio melhores pra eu mergulhar Perto daqui tem a banda em farpar Prefiro ir embora, prefiro voltar Do que no jardão, tem que me banhar Mas insistiram até convencer Se lavar Lá vai Namã Mergulhar Um Deus em silêncio profundo Dois O melhor estava pra depois Três Namã Mergulhar outra vez Quatro Namã Já estava cansado Cinco Namã Estava desistindo Seis Só faltava a última vez Na sétima vez Na mão mergulhada Ainda submerso pelo rio molhado Subiu devagar com os olhos fechados Esperando o mesmo ruim resultado Mas quando ele olhou para o seu corpo inteiro Estava curado É igreja Esculpa Hoje Deus me faz profeta Tenho um recado pra ti nessa finesta Tens que mergulhar Pra você ter A benção de Deus completa A família A cura As portas abertas Tens que mergulhar Pra sentir A unção do céu caindo A glória do Pai O poder dele agindo Tens que mergulhar Aí você diz Mas como é que pode Eu mergulhar Nesse rio meu lado Ter que me banhar Eu não vou dar glória Eu não vou gritar Prefiro do mesmo jeito eu ficar Fechar esse orgulho É soberba de lado Mergulhar no rio Que fostes mandado E essa frieza que tens em tua vida Tu vai ser curado Vem comigo mergulhar 1. Sinta o Espírito Santo 2. Olha o fogo queimando 3. Enche agora teu vaso 4. Seja agora batizado 5. Fala em mistérios com Deus 6. Mergulhar É benção garantida É benção garantida Não sei por onde começar 5. Não sei por onde começar 5. Não sei por onde começar 5. Mas vou começar pelo que sei Eu sei que tu vai me escutar E ouvir os dilemas que passei Eu sei que disso tu já sabes Pois andas ao meu lado sempre comigo Mas mesmo assim vou te contar Pois amigo que é amigo é pra isso Peguei, falhei, errei Te entristeci, mas vim Pedi Tua graça e o teu perdão ao meu amigo Aí a resposta de Deus pra você é essa Eu sei por onde começar E vou começar te perdoando Me dê a mão, vou te ajudar E com você no vale vou passando As vezes você me entristece E eu fico de coração partido Mas logo vem pedir perdão E eu te perdoo como amigo Te achei Te amei Te salvei Através do meu filho Te amo Sou teu dono Sou teu dono Sou teu dono E pra ti tenho tesouros escondidos Sou te abenço Sou teu dono Sou o Pai Que agora nesse instante Falar contigo Sou teu amigo Conta comigo Pois além de ser teu Deus, sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo Além do céu existe um lugar Onde minha alma veja imorar Que foi preparado por Jesus Quando um dia me justificou na cruz Vivo porque ele me amou E o que eu devia ele já pagou E antes de subir me provateu Que eu moraria bem ao lado seu Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque habita lá A essência do amor Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque habita lá A essência do amor Nada nessa terra vale mais Que morar com Cristo em um lugar de paz Corpo glorioso eu terei Semelhante a ele eu também serei Sei que nada fiz pra merecer Mas foi seu amor quem quis me escolher E o que eu mais quero é contemplar A face de Deus e poder lhe adorar Muito além irei morar com quem me amou E desfrutarei do que ele preparou Muito além irei morar com quem me amou E desfrutarei do que ele preparou Maranata, Maranata, Maranata Maranata, Maranata, Ora vem Senhor Jesus Maranata, Maranata, Ora vem Senhor Jesus Maranata, 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 Ora vem Senhor Jesus Maranata, Maranata, Maranata Não quero mais errar Não quero mais pecar Não quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és último e primeiro Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto de ti Mais perto que eu estou Meu Deus de ti Ainda que seja Ainda que seja A dom Que me una a ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Meu Deus de ti Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Quero sentir Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Melhor no mundo Do que estar Perto de ti Perto de ti Eu quero estar Perto de ti Em tua casa O teu poder Quero sentir Quero sentir Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Do que estar Perto de ti Do que estar Perto de ti Do que estar Perto de ti De la vida Perto de ti Ou Perto de ti Do que estar Do que estar Do que estar Tudo aconteceu de uns tempos pra cá Tem caso que até aqui eu não posso contar O mundo está caindo num grande precipício O conservadorismo agora é quase proibido Ninguém pode expressar a sua opinião A mídia sim divulga a grande evolução Tem família moderna, não é mais ele e ela E quem for de contra vai parar dentro da cela Pureza agora é motivo de chacota Tem que perder ligeiro pra tá no meio da roda Os países tão cheios, é festa o ano inteiro São os grandes brigando pra ver quem ganhar dinheiro É tanta CPI pra o povo assistir É doença assolando o povo em baldeio O que é isso tudo? Será que é o fim do mundo? O povo está andando cego e surdo sem ter guia no escuro Mas bem no meio desse grande turbilhão Há uma igreja consagrada, redimida, resgatada Marchando pra cião Santos, lavados, redimidos, resgatados Que amam o pecador, mas aborrecem o pecado E que não tem medo de expressar sua opinião O certo aqui é certo e o errado tem perdão Esse povo vai subir ao céu sem ninguém ver E no meio das nuvens vão desaparecer Enquanto isso, dando glória E a gente segue sabendo que com a igreja Ninguém toca e ninguém mexe De uns dias pra cá Aconteceram coisas Que a gente olhou de fora E viu que a coisa era louca Robô indo ao espaço Isso já é de fato É o nome do mestre sendo assim banalizado Passou lá na TV E todo mundo viu Protestos que aconteceram em todo o Brasil Crise no ocidente Guerra no oriente É os homens se explodindo E matando muita gente É tanta covadia Lá em Santa Maria Os universitários morrem por asfixia O caso é tão sério No rio uma matança O louco entra na escola E mata lá onze crianças O rio eufrate seca Cumprindo a profecia A ciência desmente Diz que é culpa da Turquia Tem missionário morto Nele atearam fogo Querem matar para exterminar Essa igreja e este povo Mas enquanto lutam Pra negarmos nossa fé Essa igreja não se dobra Se levanta e adora E continua de pé Crentes santos E homens alentes Jovens e moças Mulheres diferentes Soldado de Deus Que permanece fiel E quando entrar na briga Entra pra ganhar o céu Pode ameaçar O inferno levantar A ordem recebida É pra igreja marchar Enquanto eles pensam Que vão nos parar A trombeta vai soar E em Sião Vamos orar Não vai me sair Quem vai te石ar E no trabalho E num fim Obrigado.